Antônio Marcos Pires apresenta A Sua Família E agora a mensagem Família em Paz Na voz do locutor, Luiz Nascimento Família em Paz é sinal de fortaleza, união e vibração positiva Joia preciosa, estrada cheia de amor e luminosidade Família em Paz é luz que irradia por todo o universo Tornando o mundo mais bonito, doce, cheio de encanto e afeto Uma família em paz, recheada de esperança Nunca é atingida pelas desilusões da vida E tem a sensação de eterno contentamento É sorriso sereno pela manhã, casa limpinha e perfumada com cheiro de felicidade, amor e liberdade É vida pulsando alegre dentro do peito Família em Paz é equilíbrio constante para enfrentar o dia a dia que pede passagem Família em Paz é sabor de fruta da estação Pera, uva, maçã e mamão Jardim em festa, água cristalina, anjos divinos Noites de lua, sinal de dever cumprido Deus mora no coração da família que tem paz Fé e muita vontade de viver em harmonia Para fazer cada dia da vida uma eterna devoção de amor Música A CIDADE NO BRASIL